João 1,12 diz o seguinte, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora 1 João, capítulo 3, versos 1 e 2. 1 João 3, 1 e 2 diz o seguinte, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. E o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Amados, em Cristo, nós somos feitos família de Deus, obrigado. Alô, 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 direção, eu estou ouvindo, vou falar mais devagar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, é mais devagar, direção. Amados, em Cristo, somos feitos filhos de Deus, nós agora somos família de Deus, amém? Isso é muito importante para mim e para você. A Bíblia diz que nós estávamos no império das trevas, e fomos transportados para o reino do seu Filho. Então, nós agora somos família de Deus. E nós precisamos entender, o que é ser família de Deus. E eu quero conversar com você nessa manhã sobre isso. Porque, o texto de Coríntios capítulo 12, que fala a respeito do corpo, que tem muitos membros, retrata para nós, exatamente, como é o corpo de Cristo. E eu quero conversar com você nessa manhã, sobre vivermos como família de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero deixar com você, nós precisamos aprender a respeitar a diversidade dos irmãos. Essa palavra diversidade hoje está bem utilizada, secularmente, mas eu quero trazê-la para o nosso contexto. Aqui, nós temos pessoas que pensam, que gostam, de coisas diferentes. Por exemplo, eu amo piqui. Já tem gente aqui que não gosta de piqui. Não é? Agora, já tem gente aqui que gosta de dobradinha. Eu detesto dobradinha. Entendi. Então, amados, nós precisamos entender que, para vivermos como família de Deus, nós temos que respeitar a diversidade do corpo. Nós precisamos entender que não é só do meu jeito é que é certo. E nem só como eu penso é a maneira correta. Eu me lembro. Eu tive uma avó materna muito presente, muito... A minha avó amava a vida. Minha avó morreu cheia de vida, há 84 anos. Mas ela amava a vida. E eu me lembro que essa herança de... Os irmãos me veem postando biscoito, pão de queijo, rosca, essas coisas. Isso tudo é herança da minha avó. É... Tudo coisa da minha avó, isso. E eu me lembro que a minha avó, às vezes, nos ensinaram algumas coisas. E, para ela, o jeito certo de fazer as coisas, era só do jeito que ela fazia. Então, muitas das vezes, nós criamos esse conceito. Só é certo se for do meu jeito. E no corpo, as pessoas vão fazer diferente. E eu preciso aprender a conviver com isso. Na família. Segunda coisa que eu quero deixar com vocês, isso aqui é a introdução, tá? No corpo, no corpo, alguns membros são subestimados. mas não menos importantes. Por exemplo, você vive sem a sua mão. Mas você não vive sem seu coração. E se você observar, no seu corpo, os órgãos mais importantes são os que não aparecem. Todos os seus órgãos que estão visíveis, você vive sem eles. mas os que estão escondidos, você não vive. Ninguém vive sem fígado, ninguém vive sem coração, sem pulmão. E está tudo escondido, você não está vendo aqui. Mas a mão, o pé, você vive sem. Então, segunda coisa, no corpo, aqueles que parecem ser subestimados, são importantes. terceira coisa que eu quero deixar com você, na introdução ainda, até aquilo que parece desagradável, se torna importante, por causa do processo. me perdoe agora, se eu vou ser mal educado, mas eu preciso trazer esse exemplo, porque esse exemplo aqui, ele retrata bem, o que eu quero dizer. Eu quero falar para você, a respeito de algo, que é desagradável em nós. mas é importante. Eu vou ler, Danilo. Depois você vai, explicar aí melhor. Quando não estamos gripados, o catarro, é apenas uma mistura de proteínas, água e restos celulares, produzidos pela mucosa, para proteger as vias respiratórias. Sua função, é filtrar o ar, que respiramos, que normalmente é infectado, por bactérias e outras impurezas. O problema, é que quando somos atacados, por fortes gripes, várias partículas, escapam, do nosso filtro nasal, e seguem rumo ao pulmão. Para evitar que isso aconteça, entram em cena, as células de defesa, presentes no nariz. Na região dos brônquios, há glândulas mucosas, que produzem uma secreção, mais potente, que será a base do catarro, mais espesso, característico das gripes. Então, eu te pergunto, tem algo, catarro, não é? Mas ele é importante, para o seu corpo, faz parte da defesa, do seu corpo. E por que, que no convívio nosso, como família de Deus, aquelas pessoas, que são desagradáveis, a gente quer tirar da nossa vida? Elas fazem parte do processo, para nós. Você quer um outro exemplo? Você não chega para Deus, e fala assim, Deus, eu não quero mais esse irmão, não gostei dele, da sua casa, da sua família natural. Imagina a Stephanie, chegar para, Senhor, não quero mais a Mayara, não, 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 o senhor errou de irmã, não quero. Não dá para fazer isso. Na família natural, nós não descartamos as pessoas. E o que nos faz pensar, que na família espiritual, podemos descartar as pessoas? Outro ponto. Todos os membros do corpo, são importantes. Porém, quando um membro, ou um órgão do corpo, começa a ficar fora, da sua normalidade, isso começa a comprometer, todo o corpo. Abra comigo em Romanos, capítulo 12, verso 5. Romanos 12, 5, diz o seguinte, assim também, assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro, está ligado, um ao outro, ou a todos os outros. Então, Paulo em Romanos 12, diz que nós todos, formamos um corpo, mas nós não estamos ligados, apenas, ao cabeça, que é Cristo. nós também estamos ligados, uns, aos outros. Então, nós entendemos o conceito, de que nós somos uma família, amém? Amém, igreja? Nós somos uma família, goste de você ou não, queira você ou não, nós somos uma família, filhos de Deus. Então, nessa manhã, eu quero conversar um pouquinho, com você, sobre como viver, como família de Deus. Primeiro conceito, para vivermos, como família, de Deus. Filipenses 2, 4. Cada um cuide, não somente, dos seus interesses, mas também, dos interesses, dos outros. Gálatas 6, 10, diz, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente, aos da família, da fé. Então, o primeiro conceito, que eu quero que você guarde, nessa manhã, no cristianismo, na família de Deus, eu não posso pensar, só em mim, eu tenho que pensar, no meu irmão. Qualquer coisa que eu fizer, eu não posso pensar, só em mim, eu tenho que pensar, no meu irmão. Por exemplo, até mesmo, quando eu vou errar, ninguém erra, intencionalmente, mas até mesmo, quando erramos, eu tenho que pensar, o que que o meu erro, pode provocar, na vida, do meu irmão. Eu não posso, pensar só em mim, eu tenho que pensar, no meu irmão. Então, como família de Deus, primeira coisa, eu nunca, como família de Deus, posso pensar, apenas em mim mesmo, eu tenho que pensar, no outro. Segundo conceito, de como devemos viver, como família, de Deus. Abra comigo, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3. Efésios capítulo 4, 2 e 3 diz, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, verso 3 diz, façam todo o esforço, para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Interessante aqui, porque Paulo, começa a dar algumas instruções, para eles, olha, façam isso, façam aquilo, sejam assim, sejam isso, mas aí ele de repente, diz assim, façam todo o esforço, ou outra versão diz, esforcem-se, para manter o vínculo da unidade, então isso mostra intensidade, isso mostra um gasto de energia, então o segundo conceito que eu quero deixar com você, nossos relacionamentos, como família de Deus, não podem ser superficiais, vivemos um mundo, talvez, nós estamos, talvez, posso afirmar isso, não tenho certeza, mas, provavelmente, vivemos um momento mais egoísta, da humanidade, primeira vez que eu vim nos Estados Unidos, porque isso no Brasil, acho que ainda não tem ainda, não sei, talvez São Paulo tenha, Rio, eu sou da roça, do sertão, do interior do Goiás, mas, primeira vez que eu vim aqui em 2012, minha irmã, foi comigo ao banco, provavelmente todos vocês aqui, estão cansados de ver isso, ela entrou no drive-thru, do banco, e começou a apertar o botãozinho, falou com a caixa dentro do banco, que queria fazer um depósito em cheque, e dentro do carro, a caixa do banco mandou um tubo, de lá de dentro, chega o tubo aqui, quase igual os Jetsons, quem lembra dos desenhos dos Jetsons? É, veio aquele tubo, a minha irmã abriu o tubo, colocou o cheque dentro, fechou o tubo, colocou o negócio, apertou o botão, tem, lá para dentro, a mulher faz o depósito, de repente, quero ver você na tradução, você faz os efeitos especiais também, tá? Tem que fazer os efeitos especiais na tradução, aí, aí, ela colocou o recibo, a mulher coloca o recibo dentro do tubo, o tubo, volta, achei aquilo fantástico, falei, meu Deus, que modernidade, que coisa é essa? Mas a gente não vai percebendo, que a humanidade caminha cada vez mais, para que as pessoas não tenham contato com as outras, não falem mais umas com as outras, não sentem mais a mesa, talvez na sua casa, cada um senta na frente da televisão, para comer, tem uma televisão em cada quarto, outra televisão em cada ambiente, e na hora das refeições, cada um senta no lugar da casa, a humanidade caminha para um rumo, onde as pessoas, dentro da própria casa, começam a mandar mensagem, um para o outro, então nós vivemos um momento mais egoísta, da humanidade, provavelmente, mas na família de Deus, nossos relacionamentos não podem ser superficiais, Paulo diz, esforcem-se, gasta energia, não faz só o que você quer, você tem que se esforçar, e eu confesso irmãos, que eu sou azedo, eu sou chato, ei gente, vocês não sabem, então para estar comigo, tem que se esforçar, tem que se esforçar, o que não vai faltar para mim, para você, são motivos, e até justificáveis, para a gente não se relacionar com as pessoas, não vai faltar motivo irmãos, ah ele é chato, ah ela é chata, ah ele não sei o que, ah ela não sei o que, e os motivos às vezes, são até justificáveis, para que a gente não conviva como família, mas a Bíblia não nos dá o direito de escolha, não foi uma sugestão, olha se der, se vocês quiserem, se vocês acharem que gostam, não, Paulo diz, esforcem-se, para viver em unidade, e veja bem que unidade não é uniformidade, uniformidade é todo mundo igual, vestir igual, pensar igual, ser cópia um do outro, não, unidade são pessoas que pensam diferente, que tem gostos diferentes, mas que em unidade, elas resolvem conviver, debaixo do mesmo espaço, e conviver debaixo da mesma fé, do mesmo batismo, do mesmo espírito, que é o espírito de Deus, isso é unidade, então segunda coisa, não seja superficial, nos seus relacionamentos, amém? amém igreja? nós estamos estabelecendo, fundamentos do evangelho, e um dos fundamentos do evangelho, é vivermos como família de Deus, terceiro conceito, para vivermos como família de Deus, isso aqui é legal, abram comigo, 1 Coríntios capítulo 4, verso 14, vamos passear pela Bíblia agora, 1 Coríntios 4, 14, terceira João, capítulo 1, verso 4, 1 Coríntios 4, 17, e Filemon 1, 10, vamos lá, 1 Coríntios 4, 14, não vos escreva estas coisas, para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar, como a meus filhos amados, terceira de João 1, 4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos, andam na verdade, 1 Coríntios 4, 17, por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no Senhor, Filemon, 1, 10, sim, solicito-te em favor, do meu filho, Onésimo, que gerei, entre algemas, assim como, numa família, natural, os mais velhos, cuidam, dos mais novos, e os mais novos, honram, os mais velhos, pelo menos, deveria ser assim, na família de Deus, é o mesmo, os mais velhos, cuidam, dos mais novos, os mais novos, honram, e aprendem, com os mais velhos, e veja bem, que agora, não estou falando, de idade cronológica, na família de Deus, não se conta, tempo cronológico, se conta, maturidade, na família de Deus, os mais maduros, cuidam, dos menos maduros, e os que estão aprendendo, honram, os que ensinam, talvez você, não saiba, o quanto tem sido maléfico, em alguns aspectos, essa onda, que está tomando conta, agora, do mundo, que é irreversível, chamada, YouTube, a internet, é uma ferramenta, maravilhosa, de propagação, de oportunidades, mas a internet, também, é uma ferramenta, muito perigosa, para a propagação, de heresias, de mentiras, e de falsas, verdades, e muitas pessoas, estão sendo arrastadas, por isso, cuidado, nós precisamos entender, que como família de Deus, os mais novos, os menos maduros, aprendem, com os mais maduros, e tem gente lá, com dois meses de convertido, que se sente, o dono da revelação, pega um telefone, grava um vídeo, e fala, gente, eu tenho a verdade, para vocês, e sai falando, um monte de besteira, e a gente fica, do lado de cá, falando, é isso mesmo, cuidado, cuidado, com quem você, anda ouvindo, a gente tem que ver, frutos, de quem a gente, está ouvindo, isso é perigoso, então, numa família, os mais velhos, ensinam, os mais novos, e os mais novos, honram, os mais velhos, na família de Deus, não é diferente, nós precisamos aprender, a conviver como família, nós precisamos aprender, que Deus estabeleceu, pessoas, para nos ensinar, para nos exortar, para nos admoestar, agora, aprender, é muito difícil, irmãos, para nós, em alguns momentos, que mexe conosco, mexe com o nosso ego, e talvez, o mais difícil, seja, ser encontrado, em mim, e em você, coração, ensinado, coração disposto, a aprender, vocês estão comigo, amém, quarto ponto, quarto e último ponto, Efésios capítulo 2, verso 19, diz, portanto, vocês, já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas, com cidadãos, dos santos, e membros, da família de Deus, então, Paulo, mais uma vez, nos mostra, que você e eu, somos membros, da família de Deus, fazemos parte, da família de Deus, em Atos, a igreja, foi chamada de seita, lá no tempo, da igreja primitiva, porque as pessoas, eram influenciadas, diretamente, no seu modo de viver, Jesus disse, que o mundo, saberia, que nós seríamos, seus discípulos, não por causa, de milagres e sinais, ainda que esses estejam, estavam, e estejam, no nosso meio, mas, ele disse, que, o mundo, saberia, que nós somos discípulos, dele, por causa do amor, entre um e o outro, então, o que é igreja? isso não é igreja, esse prédio, não é igreja, nós agora, vamos mudar de prédio, aleluia, vamos para outro prédio, então, isso aqui, vai deixar de ser, o lugar, onde a igreja, se reúne, provavelmente, vai virar um café aqui, um restaurante, alguma coisa assim, do Life Connection Center, provavelmente, então, alguém vai chegar e falar, nossa, a igreja, a Milchurch acabou, não, isso aqui é só o prédio, da Milchurch, aqui está a Milchurch, amém gente? então, a igreja, não é o prédio, a igreja somos nós, a família de Deus, então, o mundo, vai conhecer Jesus, não porque, há sinais, porque há maravilhas, porque eu quero dizer para vocês, sinais e maravilhas, você encontra em outros lugares também, e aí, como é que eu vou saber, o que é de Deus, o que é que não é? Jesus disse, o mundo saberão, que vocês são meus discípulos, se vos amarem, uns aos outros, então, o que nos faz igreja, não é o estarmos aqui no domingo, não é, o ato religioso, de vir aqui no domingo pela manhã, ou, não, o que nos faz igreja, é uma vida, como, família, de Deus, o que nos faz igreja de Jesus, membros, da mesma família, é, eu, me importo com você, o seu problema, é meu problema, e o meu problema, é seu problema, diga-me, isso é utopia, irmãos, eu estou falando aqui, de essência, é claro que eu sei, que cada um tem sua vida, cada um tem suas dificuldades, seus trabalhos, seus horários, não é mais possível hoje, imagina, naquela época, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles comiam, todos os dias juntos, imagina, o rôzinho da pastora Cleusa, todo dia gente, oh Deus, aí sim, né Maurício, imagina, imagina, se a gente pudesse, todos os dias, comermos juntos, irmãos, eu sei que não dá, eu sei que não dá, seria ótimo, eu sei que não dá, eu sei que você tem que levantar, às 5 da manhã, pegar no pesado, de segunda a sábado, eu sei disso, eu não estou aqui pregando, para a gente poder, todo dia agora, encontrar, e ficar de beijinho, ah que bom que você está aqui, nada disso, nada disso, eu estou falando de uma essência, no coração, de um princípio, aonde nós entendemos, que nós somos, família de Deus, e na família de Deus, quando um está doente, todo o corpo sofre, quando um está em dificuldade, todo o corpo se importa, quando um está, se alegrando com a conquista, todos se alegram, é mais difícil, mas temos que nos esforçar, para isso, porque muitas das vezes, a gente olha para a conquista do irmão, e fala, por que não sou eu gente, que coisa, eu queria eu, mas como família de Deus, nós precisamos entender, o que nos faz igreja, a igreja, é um povo, que foi lavado, e remido, pelo sangue de Jesus, que deixou, a sua velha maneira, de viver, adotou um novo estilo de vida, baseado na palavra, mas, que se amam, mutuamente, isso é família de Deus, isso é ser igreja, isso não depende do prédio, ainda que, Deus nos dê os prédios, isso depende da disposição, do meu e do seu coração, para vivermos como família, amém, você recebe isso, a gente vem caminhando com vocês, estabelecendo, princípios e fundamentos, do evangelho, e esses fundamentos, precisam estar, construídos, no nosso interior, se nós queremos, experimentar um avivamento, essas verdades, precisam estar, construídas, dentro de nós, e uma das verdades é, eu preciso entender, que eu fui colocado, na família de Deus, não dá mais, para eu, simplesmente, chegar aqui, prestar o meu culto, e ir embora, porque estar com você, estar ligado com você, faz parte do meu culto, a Deus.